Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma receita que foi muito pedida, na verdade eu acho que foi a mais pedida de todos os tempos. Um pudim de leite condensado fit. Mas não adiantava ser qualquer pudim de leite condensado fit não. Tinha que ser feito com a receita de leite condensado fit que eu passei pra vocês. A receita tá no box de informações ou você pode clicar aqui em cima agora pra conferir. Então bora aprender a fazer essa delícia! Eu vou colocar todos os meus ingredientes no liquidificador. Então primeiro eu vou colocar aqui o leite condensado fit. A receita tá aqui no box de informações e também tá aparecendo aqui em cima pra vocês, é só vocês clicarem. O leite de coco light, ovos e a manteiga ou margarina light sem sal. E pronto, esses são os ingredientes. E agora é só bater até que essa mistura fique bem homogênea. Aqui eu tenho a forma untada com manteiga ou margarina light sem sal, a mesma que você usou pra fazer a massa. E eu fiz uma calda com duas colheres de adoçante culinário e 50ml de água. Deixei ferver até engrossar, não engrossa muito. E despejei a minha mistura aqui. Eu achei que a câmera tava gravando e mostrei todo esse processo pra vocês, mas por algum motivo ela não gravou. Mas foi isso que eu fiz. Untei, coloquei essa calda e despejei a mistura. Agora eu vou colocar um papel alumínio e vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente uma hora e meia em banho-maria. É muito importante que o pudim seja feito em banho-maria. Uma hora e meia depois, esse é o pudim pronto. Eu passei uma faca em volta pra ver se ele tava bem soltinho e tá. Tá bem soltinho. E agora nós vamos desenformar. Vou colocar aqui e virar. Vamos lá. Ai, ai. Será, gente? Será que deu certo? Vamos ver. Super certo! Bom, eu vou partir aqui pra gente ver como que ficou por dentro. Não adianta ficar bonito por fora e por dentro não, né? Vamos lá. Gente! Bom, eu vou focar pra vocês e olhem isso, gente. Gente, é uma consistência de pudim mesmo. O gosto é de pudim de leite condensado tradicional mesmo. Eu aposto que se você fizer essa receita no final de ano e oferecer pros seus familiares, pros seus amigos, eles não vão descobrir que essa é uma receita fit. O gosto é muito idêntico ao tradicional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que todo mundo vai gostar. Bom, e por hoje é isso. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita, que testem de verdade. Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês fizeram, o que vocês acharam, se tiveram alguma dificuldade. Eu gosto desse feedback. E se vocês já gostaram da ideia e da receita, deixa aquele like aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber todas as atualizações em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!